E aí pessoal, Vladinaria e galera no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um kit de sobrevivência Mas é um kit de sobrevivência um pouquinho diferente Porque hoje vocês vão conhecer um kit de sobrevivência do Apocalipse Zumbi É, é isso mesmo E essa caixinha, essa latinha que vocês estão vendo aqui em cima da minha bancada Diz conter todos os itens necessários pra sua sobrevivência Ou pelo menos pra facilitar a sua sobrevivência na eventualidade de acontecer um Apocalipse Zumbi E sei lá galera, coronavírus rolando por aí Enfim, o mundo tá cada vez mais louco Então eu acho que talvez não dê pra descartar nenhuma hipótese de alguma coisa bizarra desse tipo aqui acontecer É melhor sempre estar prevenido Enfim, vamos ver o que temos em mãos aqui Parece ser um kit bem legal porque ele vem aqui em uma latinha metálica Vamos dizer, até parece um pouco uma marmita E parece ser bem legal, parece ser bem completo Vamos começar E você de caso que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for assistido no canal Já fica aqui meu convite Se inscrevam que vocês não vão se arrepender Porque aqui tem vídeo novo todo dia E todo dia trago alguma coisa diferente, alguma coisa bem aleatória pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo E pessoal, tamo voltando aos poucos aqui com os vídeos de temática Vamos dizer assim, de sobrevivência, ração militar Então se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal O apoio de vocês é super importante E a melhor forma de vocês demonstrarem esse apoio é deixando aquele like Deixando um comentário aqui embaixo Que ajuda Mas ajuda demais, vocês não tem noção Capricha no like lindão E vamos ver o que tem no nosso kit Olha só galera Primeiro, tá com uma sacolinha plástica aqui Que eu não acho que seja Essencial Eu já vou falar o seguinte pessoal Se esse vídeo aqui pegar 30 mil likes Nem é tanto like assim Eu vou sortear esse kit aqui pra vocês Então além de deixarem o like pelo apoio Também deixem pra que role o sorteio Enfim, olha só a embalagem aqui galera Ela é toda na real temática aqui Meio que de apocalipse zumbi Tem umas manchas de sangue Enfim, bem bonita aqui Bem temática, interessante Vamos ver o que tá escrito aqui em cima Kit de sobrevivência apocalipse zumbi Lote número 114 mil Número serial Ah, olha só É de 1968 Claro que na verdade não é desse ano aí não Mas enfim Aqui fala tudo que tem Mas não vamos ler não Porque a gente gosta de ser surpreendido Vamos abrir aqui a caixinha Pra ver o que a gente pode utilizar Em caso do apocalipse zumbi Bom, então vamos lá Vamos começar tirando aqui Essa embalagenzinha aqui Que tá toda manchada em sangue Isso aqui é bem legal Vou deixar guardadinho Porque como eu disse A minha intenção é sortear pra vocês O que mais temos aqui A nossa latinha De metal É de alumínio E aqui a gente tem um adesivo em cima Com todas as informações Tá falando aqui que é feito na China E eu não sei Se vocês fossem chutar Em qual país vocês acham Que surgiria um vídeo Capaz de transformar uma pessoa em zumbi É difícil falar Enfim Vamos lá Vamos abrir a latinha aqui É hora do unboxing Aê Olha só, cara Tem bastante coisa aqui Veio bem embaladinho Dificilmente eu vou conseguir fechar Da mesma maneira Mas vamos começar aqui Pelo que tá mais em cima Meu A gente tem aqui ó O que parece ser Sei lá Um Meio que um chaveiro Um pedacinho de arame De aço aqui Bem resistente Isso aqui você pode usar pra Fechar a coisa Enfim Ele Gira aqui assim Olha que legal Ok Vamos ver O que mais temos aqui O que é isso aqui Ah, parece ser Uma bandana É, é isso mesmo galera É uma bandana Deixa eu abrir aqui Tenta tomar um pouquinho de cuidado Porque esse é o tipo de coisa Que talvez eu não consiga colocar De volta no lugar certinho Vamos abrir E dar uma olhadinha no desenho Olha Meio que do mal aqui, hein Olha só Legal, hein A bandana aqui Tem só esse lado aqui Tem só esse desenho Eu vou deixar assim galera Porque Eu realmente não quero desdobrar mais Porque eu não vou conseguir guardar De volta no plastiquinho Depois se não Curtir esse ângulo novo aqui Vamos Ver o que mais temos Aqui em mãos Uma belíssima Vela Padrãozinho aqui mesmo Tem aqui Protetores auriculares Ah, isso aqui é legal hein galera Nós temos aqui Meio que Um isqueiro De sobrevivência É uma pederneira aqui Mas é uma pederneira Especial Porque a gente pode colocar aqui Algum tipo de Fluido de isqueiro E aí aqui a gente consegue Utilizando essa barrinha do lado Aqui Essa barrinha Riscar E fazer fogo Olha só Como faz faísca Ixi Tomar cuidado Pra não queimar aqui em cima Mas deu pra ver Que faz bastante Faísca Isso aqui é bem funcional E é legal que ele fica fechadinho aqui E tem uma durabilidade muito boa E ele vem aqui No formato aqui De um chaveirinho Bem legal Vamos ver O que mais temos em mãos Um mosquetão aqui Que eu iria dizer que é de escalada Mas tá escrito aqui ó Não é pra escalada Isso aqui serve pra você Prender alguma coisa né No caso Mas não é pra escalada Ele parece ser de alumínio assim Não parece ser tão resistente Talvez Vamos ver o que mais temos aqui Ah Uma pulseira Feita aqui de paracord Aquelas pulseiras de sobrevivência né Bem interessante também Deve ter um bom comprimento de corda aqui E isso aqui você coloca no seu braço né Vamos fechar aqui no meu Aê E uma coisa que é legal Que eles tem feito Pelo menos em todas essas últimas pulseiras Que eu vi aqui Que eu testei no canal É que eles tem colocado aqui No fecho Não sei se vocês conseguem ver bem aqui Mas nós temos Um apito de segurança Olha só que legal E com isso aqui eu consigo Fazer um barulho considerável Em caso de uma emergência Aqui chamar atenção Eu só não sei se talvez Seja tão útil assim Um apocalipse zumbi Porque isso aqui com certeza Vai chamar a atenção Dos monfrões Que estiverem por perto Saca só É Não é tão fraco Quanto parece Vamos ver O que mais temos aqui E aqui Dentro da embalagem galera A gente vai entrar Por uma parte Que é bem importante Que de maneira geral É meio que colocado De lado Nesses kits de sobrevivência Que vem latinha Que são Alguns medicamentos Que podem aliviar Coisas meio que De imediato Por exemplo Tem aqui aspirinas Nós temos aqui Mais aspirinas Tem bastante aspirina Tem também Isso aqui eu acho Que é uma pomadinha Bactericida Legal pra Um ferimento Alguma coisa do tipo assim Band-aids Tem aqui também Lencinhos de álcool Pra você preparar E esterilizar Ah, isso aqui é legal Isso aqui é muito útil Nós temos aqui também Além da vela Pra iluminação Nós temos também Dois Glow sticks Que são Meio que aquelas Pulseirinhas Que a galera usa Em festa E tudo mais Só que esses daqui São de sobrevivência E eles costumam Durar um bom Bom tempo Vamos ver Se eles brilham Bastante aqui E olha aqui galera Eu não consegui deixar Mais escuro que isso Aqui o quarto Mas olha só Como brilha Bastante Legal né E o kit vai com um Só porque o outro Eu usei aqui Pra mostrar pra vocês Mas tem mais coisa No nosso kit Isso é claro né Se a gente for fazer O sorteio de fato Ok O que é isso aqui cara Ah já sei Eu já abri uma dessas daqui Muito tempo atrás Galera nós temos aqui Uma faca Por incrível que pareça Uma faca Dobrável Uma faca De sobrevivência Feita aqui Com essa estrutura plástica Mas se vocês separarem A gente gira essa travinha E isso libera A nossa lâmina Olha só Que legal Ok E é uma lâmina Que se vocês repararem Aqui É toda feita De metal E ela É bem Bem pontiaguda E isso aqui galera Que vocês estão vendo A gente consegue dobrar E montar O cabo dela E ela até que tem Uma empunhadura aqui Agradável Olha só como ela fica A gente tem aqui A empunhadura dela Como eu disse É relativamente agradável E uma faca De metal Dobrável Que tem um fio galera Um fio considerável Olha só Porque além dela Tá bem afiada Ela também é bem Pontiaguda Então a gente consegue Cortar coisas assim Mais básicas Bem tranquilo E isso aqui é muito legal Fazia tempo que eu não vi Uma dessas Vamos ver O que mais temos aqui Nosso kit de sobrevivência Ah Algo muito Muito útil Galera A gente tem aqui Uma bússola Bem pequenininha Mas ainda assim Uma bússola Isso aqui é muito importante A gente poder saber Nossa localização Porque teoricamente Nosso telefone celular Aqui vai estar sem bateria E a gente não vai poder ver O Waze O Google Maps Enfim Não vai ter como Se achar tão fácil Bom E o último item Aqui galera É essa belezinha aqui Que é algo que eu gosto Bastante E é super útil Quando vem Em um kit de sobrevivência Porque a gente tem aqui Uma ferramenta Multiusos Em formato De cartão Então aqui a gente tem Galera Olha só Uma lâmina Que tá bem amoladinha Na verdade Tá bem afiada A gente tem Uma serra A gente tem aqui Um abridor De garrafas Um abridor De lata Uma chave De fenda Um monte De chavinhas Aqui Um dispositivo Pra ajudar A gente A se direcionar Uma outra chavinha Aqui Que eles chamam De butterfly Em inglês Enfim É bem completo Tem até uma régua Aqui embaixo Se vocês repararem Muito interessante Né galera Bem completo E veio Sendo sincero pra vocês Até que bastante coisa No nosso kitzinho aqui Começamos com Esse aramezinho metálico Mas veio bastante coisa galera Ah tem mais alguma coisa Aqui dentro O que que é isso aqui São duas coisas Três coisas Tem aqui um Guiazinho de instruções Mas acho que é mais meme E tem alguns adesivos Olha só Área altamente infectada E também Uma permissão Uma licença de caça A zumbis Enfim Galera Sendo sincero pra vocês Pode parecer besteira Mas esse aqui É um kitzinho Que com certeza Conseguiria te auxiliar Não só Na ocasião De um apocalipse zumbi Mas em qualquer tipo De emergência É um bom kit De sobrevivência É claro galera Que eu preciso ser sincero Pra vocês Que eu acho Que eu já abri aqui Alguns kits mais completos Que tinham algumas ferramentas De mais qualidade Mas tem um ponto positivo Pra esse kit aqui Eles se preocuparam Com essas partes aqui De mandar Alguns medicamentos Algumas coisas Que podem ser bem importantes Também Enfim É isso aí Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo de hoje Eu sei galera Eu sei que eu já falei Mas se por acaso Vocês estiverem assistindo Esse vídeo E ainda não forem Sintos no canal Fica mais uma vez Aqui o meu convite Pode se inscrever Que vocês não vão se arrepender E lembrando Que eu pretendo Sortear tudo isso pra vocês E pra que esse sorteio aconteça Basta que vocês deixem aquele like Então capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima